Música Oi oi gente, eu sou a Rosa e esse é o Mazegohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão Hoje faremos um sushi que não precisa da esteirinha de bambu, que é o temaki Tem em japonês significa mão, maki significa enrolado, ou seja, é o sushi que é enrolado com a sua mão Então vamos ao preparo de mais essa receitinha? Para os nossos temakis precisaremos dos seguintes ingredientes Aqui temos arroz pronto para sushi, o shari, tem a receita dele no canal e eu vou deixar o link para vocês Os recheios faremos três variações A primeira vai ser de salmão fresco com cream cheese e cebolinha A outra vai ser de atum em lata com maionese E a terceira será de tamagoyaki, pepino, alface e cani Caso você queira um temaki vegetariano, você pode substituir o cani por cenoura Colocaremos também um pouquinho de maionese para dar um gostinho Então vamos lá Vamos começar aqui com o recheio O meu salmão já está picadinho Como eu fiz sushi e sashimi com as rebarbas, aí eu já aproveitei e piquei Eu vou colocar o cream cheese Bastante cream cheese E um pouquinho de cebolinha Aí é só misturar Já está bem misturadinho, podemos começar a modelar os nossos temakis Para fazer os temakis, utilizaremos só metade da alga Então eu preciso cortá-la ao meio Ou ainda a que vende dessas algas que já são cortadas próprias para temaki Eu gosto de utilizar essas Ela já vem assim no tamanho ideal Então vamos lá A parte brilhante para baixo Molho uma mão, a outra eu mantenho seca para segurar a alga e não amolecer a alga Pego uma porção de arroz, aproximadamente 40 gramas Vou molhando os dedos e espalho o arroz aqui sobre a alga Não precisa colocar muito arroz, senão fica difícil para fechar Aí eu vou vir aqui com o recheio Vou colocar uma colher de sopa bem cheia O recheio você não precisa se preocupar muito de deixar ele muito em cima Porque quando nós fecharmos ele vai subir Então agora vem aquela parte que é mais difícil que é a hora de fechar Essa ponta você tem que levar ela aqui em cima Então você vai fazer esse gesto Segurando o recheio com esses dedos E enrolando Até que você consiga chegar com essa ponta aqui Ó, chegou a ponta ali Eu sempre deixo uma toalhinha do lado para ir limpando a mão Aí eu vou ajeitando Ajeitando para que ele fique bem afunilado O recheio vai arrumando também Apertando sempre Até conseguir fechar Aí no finalzinho Você coloca um grãozinho de arroz A massa E cola Eu coloco um pouquinho de cebolinha E ele fica assim Certinho, né? Vamos para o próximo? O nosso segundo temaki vai ser de atum com maionese Em uma lata de atum escorrida Eu coloco aproximadamente uma colher de sopa de maionese Esse temaki eu vi vendendo no mercado japonês Eu vou misturar aqui É uma opção bem bacana Para quem não tem peixe fresco por perto E quer fazer temaki Aí dá para fazer com ingredientes que temos em casa, né? Misturou bem Então vamos lá fazer o nosso temaki Pego meia folha de nori A parte brilhante sempre para baixo Eu vou tentar fazer esse aqui na tábua Para mostrar para vocês de uma forma mais fácil Molho nossa mão na água Pego uma porção de arroz Opa, veio demais Vou espalhar aqui Aí eu vou colocar o nosso atum Agora precisamos levar essa ponta até aqui em cima É só indo bem devagarzinho, com cuidado Para quem não tem experiência em enrolar temaki Eu acho que dessa forma é mais fácil Ó, a ponta está ali Ficou assim, né? Agora você precisa ir ajeitando e apertando Vou dar uma limpadinha na mão Esse recheio é cremoso, é meio difícil de trabalhar E essa parte tem que ficar pontudinha Você que tem que ir direcionando o seu temaki Agora, para finalizar Eu coloco um pouquinho de arroz aqui E colo Como ele foi feito na tábua Às vezes fica meio achatadinho aqui em cima Aí é só vir arrumando o recheio Vou colocar mais um pouquinho de recheio E tá pronto o nosso temaki de atum com maionese Ó como ficou bonitinho E foi super fácil de fazer Vamos para o próximo? Então vamos para o nosso último temaki Que é o temaki mais popular Tanto no Brasil eu já vi desse temaki Como aqui no mercado japonês também Que é o de legumes com cani Pega uma folha de alga Sempre a parte brilhante para baixo Molho uma mão Para pegar uma porção de arroz Esse aqui você também pode fazer apoiado na tábua Como eu fiz o outro de atum Mas eu vou fazer aqui na mão mesmo Que para mim é mais fácil Eu estou fazendo bem devagar Para poder mostrar bem detalhadamente Coloquei o arroz Vou limpar um pouquinho a mão aqui no meu paninho Aí vou colocar uma folhinha de alface Um pedacinho de tamagoyaki O nosso cani já desfiadinho E um pouco de pepino Vou colocar um pouco de maionese também Os japoneses colocam bastante maionese Assim em temaki, em sushi Eles utilizam bem mais a maionese Do que o cream cheese Então agora vamos trazer essa ponta Aqui em cima Como esse recheio está mais sequinho Eu deixei a maionese no canto Você apoia com essa mão E vai apertando com a de baixo Até conseguir trazer essa ponta aqui em cima Opa! Trouxemos É só ir ajeitando o recheio Que ele vai querer dar uma escapadinha Não tem problema E vamos apertando aqui Para ir modelando Sempre ajustando aqui E o nosso cone está quase saindo Opa! Ficou a pontinha Vem com um grãozinho de arroz Esfrega aqui Que ele vai ser a nossa colinha E cola Aí é só vir arrumando o recheio E o nosso temaki ficou pronto Olha como ele ficou bonito Nem aparece o arroz Então agora eu vou trazer os três aqui na mesa Para que vocês possam ver Então os nossos três temakis ficaram assim Olha que apresentação bonita E para servir aqui eu coloquei um pouquinho de gari Que é a conserva de gengibre Aqui eu tenho shoyu Diferente do sushi que servimos o shoyu num pratinho Para acompanhar o temaki Deixamos ele num vidrinho Que aí você pega o temaki Despeja o shoyu E pode degustar O wasabi também eu já deixo ele aqui na bisnaguinha Em vez de colocar no pratinho Que aí eu posso colocar um pouquinho aqui E boa! Então vamos experimentar? Eu vou pegar o de maionese com atum O temaki de atum com maionese fica incrível Experimentem que é um recheio bem popular aqui no Japão Que os japoneses gostam bastante E vocês também irão gostar com certeza Façam os outros dois sabores Que ficam um espetáculo também Então essa foi a nossa receita de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dê um like Se inscreva no canal Para ficar por dentro de todas as novidades Se vocês gostaram desse vídeo Compartilhem com seus amigos Nas redes sociais Para ajudar no crescimento do canal Um grande beijo E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!